Seu caminho você tem aonde ir Você tem pra mim Não precisa ser atriz dessa maneira Ah, esse meu peito joga embora o coração Não vou ficar preto baixar explicação Não me lembre como deu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Hoje daria um lugar do meu peito Pra adorar Você na mão me tornou Ah, esse cara é cheio de paixão Você me liga Com seu caminho Você tem onde ir Você tem onde a cama Vindo por mim Por favor Ah, esse cara é mal